Música Aqui funciona assim ó, se vai pegar o telefone vai ligar pra cá, vai mandar mensagem para o WhatsApp que está na sua tela E a Graciosa Multimarcas vai fazer para você a melhor negociação, pode ter certeza Afinal de contas a Graciosa Multimarcas atende todo o estado catarinense com as melhores ofertas em seminovos Que é um seminovo de qualidade, com procedência garantida, numa negociação muito bacana Então vem para a Graciosa Multimarcas, olha só a primeira super oferta E tem para você, aqui na Graciosa Multimarcas, este Honda Fit Twister, este é um 2013, ele é completão A FIP é 42 mil, aqui na Graciosa Multimarcas, está na oferta por R$ 34,900, eu disse R$ 34,900 Agora, olha só, este Citroën C3 Tendente, este é um 2016, baixíssima quilometragem Apenas 33 mil quilômetros rodados de R$ 42 mil por R$ 35,900 R$ 35,900, gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este WhatsApp E entra em contato agora com a equipe de vendas da Graciosa Multimarcas Que envia para você o veículo para qualquer parte do estado catarinense Mais uma super oferta, Figa de Palio Actrativ, este é um 1.4 em 2014 Único dono, apenas 30 mil quilômetros rodados Vai com o manual do proprietário, mais chave reserva por R$ 29,900, eu disse R$ 29,900 Agora, olha só, esta máquina BMW X1, interior caramelo, 2012 é o ano É maravilhosa, bem calçada de pneus, ela é top De R$ 63 mil por R$ 56,900, eu disse R$ 56,900 é Graciosa Multimarcas A loja do CID, que tem para você as melhores ofertas Atende todo o estado catarinense Para fechar, nós preparamos aqui na Graciosa Multimarcas Este Prisma 1.4, este é um 2008 Presta atenção, ele é um carro diferenciado Vai com bancos de couro, ele é legalizado baixo Suspensão a ar, por apenas R$ 21.800, eu disse Apenas R$ 21.800, pode ter certeza Aqui na Graciosa Multimarcas, só tem ofertas Ofertas incríveis, esperando por você Não pode ter certeza Aperol 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri